Bom dia, estamos aqui ao lado do pé do baobá, estamos fazendo uma limpeza aqui no ginásio poliesportivo, o que eu quero que vocês observem é o tamanho do tronco desse baobá, maravilhoso, foi plantado por nós, comunidade negra e amigos, e foi replantado aqui, na realidade ele foi plantado em outro lugar, depois foi plantado pelo Chicão, filho da professora Valkyria, aí nós tivemos que replantá-lo aqui e olha como ele está maravilhoso. Professora, olha aqui o baobá plantado pelo seu filho e por nós, lindo, maravilhoso, a cada dia que passa ele fica mais frondoso. É importante, dificilmente nós tivemos contato com o baobá crescendo, esse está crescendo maravilhosamente bem aqui, ao lado do estado José Venção, José Carlos Venção aqui no conjunto poliesportivo em Matão. Viva a natureza, viva o baobá, árvore símbolo da África. Também agradecer ao Maurício, ele que doou essa árvore para a comunidade negra e olha aí como ela está, Maurício, obrigado, viu? A natureza agradece a comunidade negra também. Valeu!